Presidente Rodrigo Maia, senhoras e senhores deputados, no próximo dia 15 de outubro celebramos o dia do professor. A pergunta que vou fazer aqui é clichê, mas não tem como fugir. Nosso professor tem mesmo motivo para comemorar? A resposta todos já sabem, não tem motivos. Principalmente os da rede pública. Os motivos, os mais variados. As condições de trabalho inóspitas. Os nossos professores são maltratados, são mal remunerados, trabalham sem a mínima infraestrutura. Nas escolas, as paredes pichadas, carteiras quebradas, banheiros em condições precárias. Faltam merenda, fardamento, livro didático. Laboratórios e bibliotecas, muitos alunos nem conhecem. Mas isso tudo nem chega perto do estresse que o professor brasileiro é submetido. São horas e horas em pé, jornadas exaustivas, entonando o tom de voz para colocar ordem em sala de aula. O planejamento da aula, em muitos casos, é feito na própria residência do docente. E na hora de se aposentar é uma tragédia. Eu, como filho de professora, como ex-secretário de educação, sei muito bem como é o dia a dia em sala de aula e posso dizer que não é nada fácil. É por isso que quero hoje aqui propor outra reflexão. O que podemos fazer para mudar este cenário caótico? Muita coisa precisa ser feita, sim, a começar pelo reconhecimento e valorização da categoria pelo presidente da República e por nossos governantes. Muitos governadores estaduais, inclusive, não pagam o piso nacional aos professores. Mas também nós, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos, podemos começar com um gesto pequeno, mas significativo. Esse gesto é apoiar uma causa nascida na cidade de Salvador com o nome Nosso Professor Merece. É um movimento criado pelos próprios professores soteropolitanos que ganhou não só as ruas de Salvador e a Bahia, mas também de todo o Brasil. Em três meses, somamos mais de 65 mil pessoas e queremos crescer ainda mais. Eu sou um dos padrinhos da causa e quero convidar a todos para, junto conosco, lutar por este profissional tão essencial em nossa vida. Afinal, o que seria do Brasil sem os profissionais da educação? O que seria das pessoas sem educação? O que seria de todos nós sem educação? Esse movimento, essa causa, tem a finalidade de retirar a categoria dos professores da famigerada reforma da Previdência. O professor tem uma, hoje, nos regimes atuais, tem uma aposentadoria, condições de aposentadoria que não se classificam como uma aposentadoria especial, mas que dá ao professor certos benefícios em função da sua jornada de trabalho desgastante, em função das suas condições de trabalho, em função do ambiente de trabalho que ele convive. Sabemos da crise que a família brasileira atravessa e o local onde essa crise se expressa de forma mais acentuada, com certeza é na sala de aula. O professor brasileiro, além de transmitir os conteúdos, tem que ser o pai, tem que ser advogado, tem que ser médico, tem que ser psicólogo. Por isso, esta é uma categoria que merece uma reflexão especial e o maior compromisso que nós poderíamos assumir com os professores do Brasil era, no dia do professor, cada parlamentar desta casa assumir o compromisso de que, em nenhuma reforma previdenciária, os seus pequenos parcos e direitos conseguidos com muita luta sejam retirados dessa casa. Quero aqui, senhor presidente, conclamar a todos os deputados a nos unirmos em defesa desse profissional fundamental para o país. Obrigado.